Meus amigos, o rei Davi, mas faz uma declaração no Salmo 110, versículo 3, que dá para chorar. Ele diz assim para Deus, o teu povo se apresentará voluntariamente o dia do teu poder. Presta atenção nisso. Deus está curando, libertando, as reuniões estão à bênção. Então, apresente-se voluntariamente, sem que alguém exija que você valse, que alguém puxe você pelo braço. Mas tem uma revelação agora. Com santos ornamentos, vestes limpas, mas vestes espirituais, com louvor, com adoração, como vindo do próprio seio da alva. Olha que coisa linda. Será o orvalho da tua mocidade. Ah, Deus querido, ajuda-nos. Veja esse testemunho. O que você sofreu? A labirintite? Onde o navar? Então, levanta e abaixa. E agora? Agora vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu toco nessa pessoa que está orando agora. E eu proíbo o inimigo de continuar nela. E eu digo agora, você vai embora, demônio, porque hoje é dia do poder de Deus. Saia em nome de Jesus. Música Música Legenda Adriana Zanotto